Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela Sabrina e bem-vindos a mais um vídeo Eu falei errado, corta Não, agora sai Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela Sabrina e bem-vindos a mais um episódio do quadro aqui no canal Quarta-feira com música No dia, no vídeo de hoje, no dia de hoje, oh meu Deus No vídeo de hoje eu vim tocar uma música de um método aqui, muito famoso Que é o George Wu Ele é um método pra, esse método ele é pra órgãos, eu toquei no piano, tudo certo E a lição que eu toquei foi a última lição, a corrida de carros É uma música que eu gosto muito, porque quando eu fui fazer teste pra igreja e tudo mais, eu sempre gostei muito dela Nunca fui escolhida pra me tocar nos testes, mas o assunto dela é um pouco difícil, um pouco complicado Mas eu espero realmente que vocês gostem e percebam o erro e deixam aqui embaixo pra mim Que eu vou estar comentando com vocês, tá bom? Vamos lá Música Música E aí gente, esse foi o vídeo, eu estou aqui finalizando de uma maneira diferente pra vocês O Léo quase apareceu agora E eu espero realmente que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aqui embaixo pra mim nos comentários onde está o erro Nessa música o erro está um pouquinho mais difícil E eu estou dizendo pra vocês que tem um erro, porque tem E não se esqueçam de comentar aqui embaixo também qual música que vocês querem ver aqui no canal Que eu venho e gravo pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês e nos vemos quarta-feira que vem, tá bom? Beijos e até mais Música 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 Música